Nunca foi tão caro tomar um cafezinho. Em um ano, o preço do quilo do café subiu cerca de 60% em Teresina. O relato é de quem trabalha no setor há muito tempo e constata a tendência de alta nos preços do café. O Lucas é barista. Ele trabalha com café e, há algum tempo, vem sentindo o amargo da alta no preço do produto. Há cerca de um ano, ele pagava pelo quilo do café R$ 75. Hoje, paga pela mesma quantidade R$ 120. Isso vai impactar no nosso consumo também, tanto no nosso preço quanto na qualidade do nosso café. A gente não tem esse parâmetro do quanto vai impactar esse valor do café, mas que pode impactar no consumo também. Quanto mais quente, mais café a gente quer aqui no Piauí, mas pode atrapalhar sim. No ranking mundial dos maiores produtores e exportadores de café, o Brasil é líder e responde por 39,7% da produção global, segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Mas a safra de 2025 gera preocupação, porque o clima adverso aqui no país já castigou plantações. E a perspectiva de uma seca mais intensa nos próximos meses elevou os preços do café. Houve uma série de questões climáticas no Vietnã, furacão, devastou as colheitas de café. Então, isso aumentou o volume de compras internacionais do café brasileiro. Esse é o primeiro ponto. Um segundo, é que como a gente vem no Brasil operando a um dólar mais alto, a taxa de retorno, de lucro, de quem produz café no Brasil, fica mais interessante vendendo no exterior. Então, você acaba tendo uma redução da oferta de café internamente, como a gente sempre consome muito café, isso puxa uma consistente e dolorosa alta nos preços. Aqui no Brasil, desde 2020, o preço do pó de café praticamente dobrou, com alta de 90% nos supermercados. Até agosto, o aumento foi de 17,65%. Será se essa corrida de reajuste diminuiu o consumo? Depois da água, o café é a bebida mais consumida no mundo. E o Brasil é o segundo maior consumidor de café entre todos os países. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria do Café, só em 2023 foram consumidas, aqui no país, 21 milhões e 700 mil sacas de café. E, olha, até tem, mas é difícil encontrar alguém que não é apaixonado por essa bebida. A gente vai ter que se adequar a não perder o café, seja por fazer fraco ou... e otimizar o consumo para não instruir o dinheiro gasto com café. Mas o Lucas, que precisa oferecer o café do jeito que o cliente gosta, não pode economizar. Ele não sabe até quando vai conseguir segurar sozinho o aumento. Para a gente que trabalha com produto, quando o insumo fica mais caro, a gente, nossa margem reduz e, às vezes, a gente tem que repassar para o cliente. Então, esse aumento realmente atribula a questão financeira do empresário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.